Muito obrigado pela presença de todos, é um prazer e uma honra fazer parte desse comitê e receber tantos projetos tão legais e tão importantes para a comunidade. Foi um trabalho árduo ao longo de alguns meses, que recebemos dezenas de projetos, precisamos escolher alguns, infelizmente não temos espaço para apresentar todos os que gostaríamos, mas acredito que conseguimos trazer um bom overview, uma boa ideia do que está acontecendo nesse ecossistema, do uso de Kubernetes como uma ferramenta de aprendizado de máquina. Também me deixa muito feliz ver alguns projetos de alguns colegas aqui do Brasil, eu acho que isso é muito inspirador para as próximas gerações de desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina, de regiões que foram tão afetadas nos últimos anos em relação ao acesso à tecnologia. Espero que consigam aprender bastante e absorver esse conteúdo que foi cuidadosamente curado pelo comitê. Agradeço a todos, muito obrigado.